E o Ministério Público pediu e a Justiça de Rio Preto determinou a apreensão das armas de airsoft usadas por aquele adolescente de 13 anos que fazia gravações de vídeos para o canal dele na internet. Está lembrado, nós trouxemos aqui em primeira mão na TV Regional esse caso para você que está em casa. Os pais do jovem youtuber prestaram novos depoimentos. A determinação da apreensão foi feita pelo juiz da VAR da infância de Rio Preto, Evandro Pelarim. A investigação a cargo do Ministério Público, onde o promotor pediu a busca de alguns materiais para fazer essa investigação, para concluir essa investigação, para se saber se há apologia a crime ou ato infracional no caso, se há situação de risco evidente ou não. Nós mostramos aqui no SBT Interior a polêmica e os vídeos postados no YouTube. Corre, corre, corre! Na época, a mãe do adolescente disse que tudo não passava de uma brincadeira do filho. Eu sei que o intuito dos vídeos não é invasão, não é criminalidade e na realidade é assim o YouTube, ele quer ser youtuber. Na casa do adolescente foram apreendidas duas armas de airsoft, uma câmera fotográfica, um celular e uma câmera HD. A polícia civil vai encaminhar o material para a perícia. Os pais do menor já foram ouvidos e caso seja confirmada a negligência, eles podem pagar multa de até 19 mil reais. O juiz ainda alerta os pais com relação à utilização desse tipo de arma, mesmo sendo de brinquedo. Nós estamos em um país que é o país mais violento do mundo, onde há a maior quantidade de pessoas mortas por armas de fogo no mundo. Portanto, que um menino ou uma menina com uma réplica na rua, num local público, há um risco nisso aí. Eventualmente, um segurança interpreta mal. Enfim, então nós não podemos também descuidar disso. Nós não podemos achar que nós estamos num local normal que se pode portar. E outra, quem vai saber o que é réplica, o que não é réplica na rua? Exatamente isso. Na hora que você chega ali e se depara com uma arma como essa, que é muito semelhante a uma verdadeira, imagina o susto que a pessoa tomaria, né? Então, imagine você, criançada que não sabe, não entende muito bem das coisas, entra num canal desse do youtuber, começa ali a achar esse youtuber milinho máximo, começa a achar muito interessante o que ele faz, e a gente sabe que as crianças e adolescentes acabam o quê? Replicando comportamentos que são interessantes pra ela. Seja da família ou seja, então, de ídolos da internet, como tem acontecido muito em muitos dos casos, né? Então tem que tomar muito cuidado, viu? A família que permite, volto a falar isso aqui no nosso SBT interior, a família que permite que isso aconteça e os pais também, avós, tios, enfim, que tem crianças e adolescentes em casa, tem que ficar muito ligado com o tipo de conteúdo que essa molecada tá consumindo na internet, viu? Tem muita gente que acha lindo, ah, meu filho fica o dia inteiro aqui na internet, assistindo videozinhos no YouTube, navegando pela internet, ele fica tranquilo dentro de casa. Já parou pra monitorar o que ele tá acompanhando? Já parou pra ver com quem ele tá conversando? Já parou pra perceber que tipo de conteúdo ele tá consumindo? Tem que ficar atento sim, tem que monitorar sim, porque, então, em períodos aí de tecnologia, isso pode ser muito útil, mas, por outro lado, também pode ser um grande desserviço aí no crescimento, no desenvolvimento dessa rapaziada, dessa criançada, que tá recebendo cada vez mais informação, cada vez mais facilidade, então tem que ficar todo mundo atento, todo mundo muito ligado. E aí